A Pantera Corderosa está procurando alguma coisa para comer. Que pena. A barriga está roncando. Mas você vai encontrar uma solução. O que é isso? Pretende comer o cenário? Ah, não há problema sem solução. Isso deve dar uma indigestão. Refresco. É uma ótima ideia. Refresco de murango. Primeiro vem o murango, os cubos de gelo e o copo. Agora é só beber. Ah, não gostou. Não esqueça o troco. Eu estou procurando o Dudu, sargento da polícia. Você conhece o Dudu? Ah, está procurando o meu primo Dudu. O seu primo também é sargento da polícia? Eu não sei, mas ele é muito forte. Espera aí. Não é melhor você falar com o primo Dudu? Pense a ele para ligar para a chefatura. Preciso fazer o reconhecimento através do exame de suas digitais. É o método mais eficiente de identificação. Põe seus dedos na tinta, por favor. Agora, apoia no papel. Eu não acredito. Pimenta. Eu não acredito. Para a pantera da formiga. Ducha instantânea.